Música Está começando, antenados, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã ou sobre a liberdade cristã? Há pouco tempo atrás a gente fez um programa também falando sobre essa questão da liberdade cristã e como devemos usá-la. E hoje nós vamos fazer só perguntas que você, internauta aí de casa que está nos assistindo, manda para a gente. Os contatos vão aparecer na sua tela, Facebook, Twitter e também WhatsApp. Você está assistindo hoje, todo mundo assiste televisão com o celular trocando mensagem, filmando, botando hashtag. Então o nosso número de WhatsApp está aparecendo na sua tela para você mandar um vídeo, uma pergunta, um áudio ou por escrito mesmo. E se você quiser descrição, bote seu nome e estado, mas se não quiser também fale, olha, eu quero que seja anônimo. Nós não vamos revelar nem número, nem identidade, nem nome de quem está mandando a pergunta. Para responder as perguntas de vocês aí de casa, recebo ele que é pastor na Igreja Nova Vida em Cascadura, pastor Níger Martins. Pastor, bem-vindo ao antenados. Obrigado, André. É um prazer estar aqui. Tomara que a gente possa contribuir aí. E que seja suave. Vou falar para você, hoje vai ser violento o negócio aqui. Eu também recebo ele que é pastor e escritor, pastor Roberto Caputo. Pastor, bem-vindo ao antenados. Obrigado, André. É um tempo que eu não venho, mas é um prazer estar aqui. Mas a gente consegue, né? Vai voltar em forma. Eu já estou orando, eu já estou orando. Com o programa de hoje você entra em forma certinho, beleza. Eu também recebo ele que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo. É o bispo Hermes Fernandes. Bispo, bem-vindo ao antenados. Muito obrigado, André. E que bom estarmos aqui. Estamos em número de quatro. Quero saber quem é o quarto da fornalha. Meu Deus! Porque a coisa vai esquentar, viu? Já está quente. Hoje vai ser muito bom. Eu antecipei alguma coisa. Geralmente no programa de perguntas e respostas, nós não falamos nada para os pastores que vêm. Então, a pergunta meio que queima a roupa. E, claro, tem algumas que é bom a gente preparar para não ficar aquele tempo de silêncio. Porque a pergunta é tão forte que você pergunta e tem que dar o download primeiro, né? Tem que baixar ainda para entender e processar a informação. Como, por exemplo, essa primeira pergunta de uma pessoa que preferiu ficar anônima. Falou o seguinte. Pastores, é errado você ter conhecimento de um crime e não o denunciar? Pensem em duas vertentes. Primeiro, alguém coberta um crime para proteger uma pessoa que ama. Ou seja, viu alguma coisa, mas foi uma pessoa que ela ama e não quer entregar essa pessoa. E dois, uma pessoa não denuncia por medo, corre risco de vida. O que os pastores fariam? Aí ele botou agora. Eu, essa pessoa que está mandando a pergunta, presenciei algo muito grave, mas tenho medo da minha própria vida. Estou em pecado por não denunciar o que eu presenciei? Vale a pena a gente tentar largar um pouquinho aqui. Porque há determinadas funções que você tem a questão do sigilo. Um advogado. Um pastor. Um pastor, eu ia chegar nisso. Um pastor. O que não tem, o que não está sob sigilo, é se, por exemplo, alguém falar para mim que vai cometer um crime. Então, eu tenho que dizer a essa pessoa que eu seria obrigado a tomar uma providência. Mas, fora isso, está sob sigilo o que ela me disser. No caso aí, não sei se é homem ou mulher, enfim, da pessoa, se ela teme pela vida dela, eu não diria que ela está em pecado. Só acho que ela deveria tentar tomar algum tipo de providência em que ela pudesse preservar o anonimato dela. Tem aí o disco de denúncia, que é coisa. Agora, você saber de algo, não fazê-lo porque você ama alguém e é um crime, aí a coisa já vai começar a ter um complicador aí do ponto de vista ético e do ponto de vista, inclusive, cristão. Se eu sei que meu filho cometeu um crime e eu estou acobertando esse crime, é perante a lei crime se acobertar. E se é perante a lei crime, eu entendo também que não possa ser adequado do ponto de vista cristão. Mesmo sendo, eu concordo plenamente com você, mas, por outro lado, tem aquela questão da empatia. Você se colocar no lugar de um pai ou de uma mãe que sabe que o filho cometeu um crime, não é fácil. Você já viu, algumas raras vezes, pai entregar o próprio filho à polícia. Mas é um dilema que eu não queria jamais estar na pele da pessoa, porque ela vai ter que conviver com isso o resto da vida. Eu concordo plenamente, Bispo Hermes, assim, é que nem aquela questão da mentira. O cara chegou assim e falou assim, ó, vamos lá, teu filho está aí, um bandido. Não, eu vou dizer não. Eu não estou dizendo aqui que eu vou dizer sim. Eu vou dizer não. Mas eu tenho que ter a consciência de que eu estou fazendo um fato que é a coisa. Então, assim, eu entendo perfeitamente e acho. Agora, do ponto de vista correto, cristão e coisa, você encobrir um crime simplesmente porque você ama aquela pessoa é algo, do ponto de vista moralmente, inadequado. É uma situação que só sabe quem está vivendo, né? A gente, devagar sobre esse tema de fora, é uma coisa. Mas você está vivendo na pele... Isso deve ser uma tortura ambiental. Aí você conta com a adrenalina, você conta com a emoção, você conta, como o irmão falou, é o filho que cometeu um erro, premeditado ou não, mas é seu filho. E aí, você sabe que está errado. Como o Bispo falou, é a paz, a gente já viu isso na televisão, que entregaram, foram lá na delegacia e disseram, foi meu filho que matou. É difícil? É muito difícil. Até como medida de educação, né? Até como medida de cuidar, né? Sim, mas casos que a pessoa não... A própria mãe já viu casos que nem ela suporta mais, né? Então, vai lá e faz, até como medida de proteção. A gente vai ver essa história dos pais que entregaram, vai ver a história do filho, tem toda uma história pregressa. Não foi, ele de repente aconteceu e ele entregou, não. É alguém que está envolvido com tráfico, com crime. Agora, a pessoa que mandou a pergunta falou, olha, André, eu presenciei algo, mas temo pela minha própria vida. Ou seja, depende, a pessoa que fez o que ela presenciou, pode ser ameaçado de dar ela. Se falar alguma coisa, eu te mato. É sobrevivência. E aí, é errado ou pecado, ela não ficar quietinha? Como é que vocês entendem esse instinto da preservação da vida? Se ele foi ameaçado por quem cometeu o crime, já está... Quem cometeu o crime já está assim, se eu for denunciado, foi ele. Se ele presenciou um crime, quem cometeu o crime nem sabe que ele existe, aí é o que o pastor falou, tá? Aí o disco de denúncia, algumas estratégias que ele pode lançar a mão, sem ele aparecer. Se ele mora numa comunidade, vai ficar exposto, não é pecado, não posso dizer que é pecado. Porque aí é uma questão de preservação, né? Não é uma questão de vontade. Até porque, desculpa até cortar, em programas que eu fiz aqui, que parece um negócio um pouco complicado, mas vários pastores falaram, olha, André, eu sou pastor de comunidade. E vamos lá, quem mora numa comunidade, principalmente o pastor que conhece todo mundo, sabe onde mora o dono da boca, o chefe do tráfico. E nem por isso vai para, olha, o chefe do tráfico mora ali, vai ali, porque tem a sua família, tem os seus membros. Não é simples essa situação, não. É como, uma vez, uma pessoa chegou para mim e mora numa... Não é exatamente uma comunidade, mas um lugar onde tem milícia. E lá cobra tudo, né? E ele falou assim, pastor, eu não vou, porque é um absurdo, eu não posso pagar para... Eu estou falando aqui, você não está pagando algo no sentido de tentar fazer uma ilegalidade. É pagar ou a sua vida e a sua família tem risco. Então é completamente diferente. É a mesma coisa que alguém botar um marmo na minha cabeça e eu entreguei a carteira. Então, assim, aí eu estou isento de culpa. É uma questão forçada isso. É uma lei paralela. Faz o quê? A não ser que você se mude do local. Deixa eu ver uma... E aqui é bem rápido, a gente tem muita pergunta. Deixa eu passar para a próxima pergunta. Acho que cada um deu a sua opinião. Há uma pessoa que fala que nessa segunda-feira que passou, no último fim de semana, estreou a nova temporada de um dos maiores seriados que existe no mundo, chamado Game of Thrones. Já assistiu alguns episódios. E ele falou, André, é o que bomba, todo mundo gosta, todo mundo se vicia nisso. Só que existem muitas cenas de nudez, pesado, de questão de sexualidade, e grotescas, homossexualidade, e até grotescas, como talvez era numa idade média. Eles pegaram e, de fato, colocam no vídeo de uma maneira bem crua. É errado para um cristão assistir filmes ou seriados, que está bombando agora no Brasil esse negócio de seriado americano, dele acompanhar um seriado, mesmo tendo cenas, assim, pontuais, grotescas e tudo mais? Ou aquilo estão mostrando a realidade de como era as coisas? Eu acho que tem a ver com a estrutura de cada pessoa. Então, tem pessoa que pode assistir aquilo numa boa e sem se deixar levar por aquilo, sem ficar com aquilo na cabeça, sabe, usando aqui uma terminologia bem franca, sem se excitar com aquilo, apenas acompanhando o enredo. Não precisa sair da sala quando estiver aparecendo. Eu já conversei com pastores uma vez, que um disse, quando aparece, eu pego e saio da sala. Aí a minha mulher avisa, diz, ó, já passou, aí eu volto. Eu acho que nós somos adultos, você está assistindo aquilo, mas você não está se excitando, não está pensando bobagem. Não vejo problema nenhum. Se você está pensando bobagem, eu tiro. Agora, é, cada um tem uma estrutura. É igual, por exemplo, o sujeito que era alcoólatra. Se ele me perguntar, bispo, tem algum problema eu ir numa festa onde esteja servindo bebida alcoólica ou eu ir num boteco, eu falo, meu irmão, você conhece a sua estrutura, você teve problema com isso. Então, eu, no seu lugar, passava longe. Agora, uma pessoa que não tem essa mesma estrutura, pô, vai entrar lá, vai participar e tal, e não vai beber e nem vai se sentir atraído por aquilo. Porque cada caso é um caso. É, eu ia dizer praticamente a mesma coisa no sentido do seguinte. Quanto é que esse filme me toca? Quanto que... Porque não tem só a questão da nudez. Esse filme tem uma carga de violência muito grande também, né? Então, quando eu assisto, isso provoca o queime. Eu quero assistir pra quê? Pra me divertir? Tá. mas as cenas de sexo, de homossexualismo, de violência, de crueldade. E como é que eu... E como eu saio após um episódio desse seriado, né? Então, palavra, vamos pra palavra, examina tudo, retenho o que é bom. O que eu consigo reter de bom nesse filme? Acho que tem um outro detalhe. O Paulo também diz, a fé que tem, tem pra ti mesmo. A gente tem que ter cuidado, assim, eu tenho que ter muito cuidado pra não impor a minha fé sobre os outros, né? Então, assim, eu particularmente não vejo rigorosamente nada de mais. Senão, você vai entrar num claustro. Você vai ficar fechado. Agora, vou voltar pra cá. Acho que há pessoas que tem que ter o equilíbrio de assim, isso aqui pra mim não serve. Então, assim, é individual. Nesse caso, eu acho que realmente é individual. Senão, a gente vai entrar... Que programa de televisão? Que filme eu posso ver? Vai começar muito... Vai ficar muito complicado. Muito complicado. E, assim, vou ter que sair do cinema? Eu gosto muito de cinema. Eu vou ter que sair do cinema quase que em todo filme. Então, assim, você tem que ter uma avaliação pessoal. E eu vou te falar assim, mas sabe uma coisa? E eu acho que maturidade também nessa hora, embora a gente tenha maturidade, eu acho que o bispo participou com a gente de um outro programa e ele que fez essa colocação. Ele falou, André, às vezes em filme existem cenas de nudez que não tem nada de errado. Pelo contrário, elas dão realidade de uma coisa. Quer ver? Ele botou uma cena de Auschwitz, de um campo de concentração onde todas as pessoas ficavam nus. Aquilo dá uma realidade nua e cruda que é aquilo e se você for ver a questão da idade indicativa, eu falo assim, nudez. Assim como o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, era para maiores de 16 anos. Porque, meu irmão, violência. É errado botar violência? Depende. Olha o que fizeram com Cristo. Então, assim, a gente tem que entender também, é o contexto, se é um filme medieval de guerra, o contexto é aquilo que a gente está falando. Querido, não vem aqui para entender que vai ter, tipo, CSI, que o cara pega pressão digital, não existe isso aqui, o cara pega e arranca a cabeça e acabou. E, sinceramente, se você for ver Game of Thrones para ser excitado, você já está precisando. Não, eu digo isso assim, ele está pensando na crítica. Não, mas para que eu falo isso? Psicólogo, cara. Existe uma cena, eu acompanho Game of Thrones até certo momento, existia uma cena, acho que foi da última temporada, que foi uma cena celebrada no mundo inteiro porque ele trabalha com televisão. Uma das cenas mais caras que já se fizeram. A da da mulher descendo, que era a rainha e ela estava sendo disciplinada pela religião da época, pegaram, rasparam a cabeça dela, deixaram ela nua no meio do povo, todo mundo passando ela sendo cuspida e uma mulher com um sino atrás falando shame, que vergonha. Aquela cena, disseram que foi uma, enfim, uma das sete maravilhas do cinema, da televisão, virou aquele tipo de cena e aquilo, tinha nudez, tinha coisas grotescas, mas não necessariamente passava a imagem da sensualidade ou sexualidade que muitas pessoas. Agora, se você de fato, é o que falamos, tem muita dificuldade de tudo, querido, não chega nem perto mesmo, game de que, não vou nem falar o resto do nome. Tem que ficar pra nós, procura também um tratamentozinho porque você está se excitando com isso. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Antenados perguntas e respostas e estamos continuando. Rapaz, essas duas perguntas de início já foram fortes, mas é muito bom esse papo porque a gente esclarece coisas do dia a dia, aquilo que a gente estava falando. Às vezes na Bíblia existem assuntos que não são taxativos, preto no branco, não é certo ou errado, a gente tem que ver os exemplos e tudo e é claro, você tem, enfim, qualquer dúvida sobre seriado, cinema, televisão, comportamento, a tua liberdade cristã, manda para a gente que vai ser muito bom a gente debater um pouco sobre isso. Deixa eu ir para um assunto interessante aqui. Isso aqui eu não tenho como fugir, eu falei isso acho que no último programa que o bispo estava aqui conosco e o professor está fazendo a mesma pergunta de novo. André, ser de partido de esquerda, petista, votar, enfim, está sendo escraxado por parlamentares, cristãos e pastores, dizendo que é mundano, é partido das trevas, é do diabo, sou evangélica, sou filha de pastor, essa aqui já falo, nasci em berço evangélico, voto no PT, sou petista, até ativista, mas não sou do diabo, porque tanto ódio em comparação às esdrúxulas entre um partido político e religião, vocês entendem que, o bispo falou isso no último programa que a gente participou, mas são pessoas que estão se incomodando, são crentes e simpatizam com o partido esquerdista e tem muita gente ou igreja, ou posicionamentos de pessoas falando que é do diabo, que é contra a Bíblia, como é que vocês entendem isso? A gente não pode espiritualizar tudo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu tenho um amigo, amigão, ele é petista, ativista, não é ativista, mas ele defende, ele no Facebook bota várias postagens, é um ativista no sentido de, ele é um cara que... Ele diz, é golpe e tal, somos irmãos, você sabe que eu sou músico, ele é músico e compartilhamos várias coisas e eu respeito, agora, como, baseado em que? Vamos lá, vamos para a Bíblia, baseado em que texto que eu vou dizer que pessoas que têm essa posição, eu não a tenho, mas não, são das trevas, é do diabo, eu acho um pouco demais. Nós estamos vivendo tempos muito extremados nessa área, que os meus dois menores estudam num colégio aqui perto, aqui perto do estúdio, aqui na Barra, e um professor, é um colégio de classe média para poder contextualizar, em que a maioria, evidentemente, a classe média hoje todo mundo sabe que rechaça o PT, por isso que eu estou fazendo essa explicação. E aí um professor colocou no face dele uma defesa do PT, um pai ficou revoltado, queria bater no professor, assim, olha só, ainda que o professor expressasse a opinião dele na sala de aula, o que acaba expressando? Meu Deus, botar no face, então, e estou falando isso com muita clareza, porque eu realmente não sou feitista, eu tenho muitas dificuldades com o PT, mas por favor, a gente tem que ter cuidado, porque a gente começa a fazer uma mistura, uma promiscuidade, que não tem cabimento, a pessoa tem todo o direito de ter a opinião dela, com o quanto eu discorde, frontalmente, radicalmente, mas ela tem o direito, e do ponto de vista bíblico não há nada disso, ainda que partidos de esquerda possam adotar, às vezes, posições que nós também não entendemos como bíblicas, mas também não muda o fato da pessoa ter o direito de estar ali, de ser até um ativista dali e defender as causas dela, eu ando preocupado com o Brasil, a gente está muito extremado, parece que está ficando assim, e estão ficando inimigos das pessoas, porque o mundo está um pouco assim, sabia? O gancho nos Estados Unidos também não está muito longe, não, do, 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 representatividade das pessoas, do Sanders e Trump, não é só o Brasil, não, o mundo está em um momento meio esquisito mesmo. Está bem polarizado, e eu tenho assim, receios muito sérios, porque, quando aconteceu o golpe em 64, com aquela coisa de, ah, qualquer, qualquer um que, 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 que distoasse, era, ah, é subversivo, é comunista, tal, e nessa onda, muitos pastores entregaram colegas, e que foram torturados, e que desapareceram. Eu fiz uma reportagem acerca disso, publiquei no meu blog, e teve gente, pastores, que comentaram no meu blog, dizendo, eu teria feito o mesmo, porque PT é um partido das trevas. Eu acho isso um absurdo, a gente não pode espiritualizar, e eu vou repetir o que eu disse, no outro programa que eu participei, entre os discípulos de Jesus, você tinha um coletor de impostos, que era um representante, mas era um representante de Roma, quer dizer, era um representante do status quo, mas você tinha Simão Zelote, os Zelotes eram os Che Guevara da época, eram os caras que queriam ir para a guerrilha urbana, queria derrubar Roma na marra, e Jesus conseguiu manter o convívio pacífico entre eles, então dá para conviver, e outra coisa que eu quero repetir, não há uma ideologia perfeita, a gente tem que desideologizar o evangelho, o evangelho não é ideologia, o evangelho está acima dessa coisa de esquerda e direita, eu até acredito que o evangelho, ele é a síntese, a grande síntese ideológica, porque se você pega a extrema esquerda, que pauta pela justiça social, mas em nome dessa justiça social, muitas vezes prescinde da liberdade, no outro extremo do espectro, do lado direito, já é o inverso, quer dizer, em nome da liberdade, muitas vezes você prescinde da justiça social, mas o evangelho consegue pegar esses dois pontos, é o equilíbrio, e conciliar, quer dizer, há como ter justiça, sem prescindir da liberdade, há como ter liberdade, sem prescindir da justiça, Há uma pessoa americana, que agora me foge o nome dele, ele fala algo que eu gosto demais, e assim, eu sou radicalmente contra o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de falar o que você pensa, Voltaire, Voltaire, não é Voltaire, Voltaire fala algo parecido, mas ele dá ênfase nessa questão de você poder, da liberdade, a gente está ficando sem liberdade, essa coisa está ficando tão extremada, que daqui a pouco a gente está se tornando inimigo, por causa dessa questão ideológica, Eu me torno contra você, não contra a sua ideia, você tem uma ideia, e eu devo respeitá-la, e eu tenho a minha, não, mas aí eu já trago a coisa para o âmbito pessoal, aí eu já falo para o André, que o fulano não vale nada, E sabe que é uma coisa, e aí para a gente passar para o próximo assunto, mas eu sinto que isso é, e é entristecedor mesmo, por isso que eu, sempre quando mando essas perguntas, eu gosto de trazer para cá, independente se são programas seguidos, eu gosto de lembrar, porque eu já vi isso acontecendo com os homens sexuais dentro da igreja, então um assunto de discordar da opção sexual do cara, me separou dele, e às vezes ele está falando uma verdade, só que eu sou contra tudo que ele fala, tudo que vem dele, por ele ser aquilo, e a gente está começando a deixar a política, nos separar dentro da igreja de novo, somos contra o petista, ou então tem um cara dentro da igreja, já está separando, as pessoas estão parando de conversar, a gente tem que ter muito cuidado, O problema do extremismo ideológico, é que ele leva a cegueira ideológica, exatamente isso que você falou aqui agora, é paixão, eu pego assim, uma vez, aí eu pego o Hermes, e aí, não importa o que o Hermes fala, como em tese, ele é esquerdista, vamos dizer assim, não é? Eu já rejeito, eu já rejeito, eu não consigo nem ouvir o que ele fala, eu não quero, eu rejeito, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Exatamente, você rejeita assim, ideologicamente, é muito perigoso. Deixa eu fazer uma próxima pergunta, muito interessante aqui, eu vou pedir aqui, eu vou tentar ler, são vários e-mails, ou mensagens numa só, mas é muito interessante a colocação, aqui é uma irmã, que primeiro, ela pede oração e tudo, para os pastores, vamos orar, mas ela fala o seguinte, tenho, deixa eu ver aqui, tenho 43 anos de idade, é uma mulher, e usa cocaína há 10 anos, não consegue sair do vício, mas frequenta a igreja, e todo dia que ela frequenta, ela pede a Deus, libertação, mas até o momento ainda não conseguiu, vem diminuindo, mas ainda é usuária. Pergunta dela é, se a minha vida acaba antes, Jesus voltar, por que eu tenho essa dificuldade com a cocaína, que é uma coisa também muito interessante, que a gente tem que começar a pensar, porque quando a gente pensa em alguém, que é viciado em cocaína há 10 anos, é que nem aquela ideologia nossa cega, a gente pensa que a pessoa, é promiscuo, não, ela fala, André, sou mulher de casa, sou dona, tenho filhos e tudo, mas tem um vício, e sou crente, vou para a igreja, peço para Deus me libertar, Jesus vai voltar, eu vou morrer antes, eu vou para o céu, essa é uma dúvida. Mas ela é bela, arrecatada e do lar? Se for bela, arrecatada e do lar, não tem problema. Mas é, o que que isso tem de espiritual? Me diz, ela é uma dependente química, o corpo dela depende de um elemento químico chamado cocaína, então ela precisa de um tratamento químico, médico, talvez, entende? eu vou julgar a salvação dela? E o viciado em Coca-Cola, que toma Coca-Cola no café da manhã? Faz o que? O cafezinho? O viciado em futebol? Porque a Bíblia fala assim, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nisso englobo tudo. A pessoa que é viciada em futebol, no trabalho, em novela, na Coca-Cola, a cocaína é, ah, não, mas é cocaína, não, está dentro do espectro. Um tabu em torno. Lá nos Estados Unidos, eu estava, depois de uma pregação, fizeram uma fila para receber ministração, aí o diácono da igreja, que tinha acabado de recolher as ofertas, devidamente uniformizado, chega na fila e diz, eu queria oração para eu parar de fumar maconha. E falou assim, não falou no pé do meu ouvido, não. Falou tranquilo, assim, quem estivesse do lado ouvia. Eu levei um choque. Eu não estava preparado para ouvir aquilo, mas orei, pedi a Deus, ouvi sinceridade dele, é um diácono da igreja. Eu acho que a gente precisa romper com esses tabus. É errado, é pecado, é pecado no sentido de você estar profanando o templo do Espírito Santo. E de estar dominado por aquilo. Exatamente. Mas você não pode ser membro da minha igreja. Mas é, não significa que essa pessoa vá para o inferno. Essa pessoa está num processo de dependência química. Ela precisa de tratamento. Como o nosso público é muito grande, muito eclético, acho que sabendo do conceito geral, só preciso dizer assim, que nós não estamos fazendo aqui uma apologia de maneira nenhuma. E nem o seguinte, que aí tem um detalhe, uma coisa é ela que claramente parece estar lutando contra isso. Não, isso que você está falando. Dez anos, você vai para a igreja E a outra coisa é aquela pessoa assim, ah, então é, eu estou mesmo, não tenho jeito, a minha vida é assim mesmo, eu nunca vou conseguir. É completamente diferente. Ela deve buscar um tratamento, buscar um auxílio, uma vez que reconhecer que ela não consegue sozinha. Acho que não é espiritual. Não, acho que a salvação é ela e Papai do Céu. Agora, só para deixar claro assim que não há, você não pode também usar isso como uma acomodação para dizer assim, ah, então é o meu jeito. o irmão está dizendo, vamos lembrar de 1 João, essas coisas eu escrevo para que não vivais pecando. Então, o primeiro princípio bíblico é não pecar, claro. Aquilo que me afasta de Deus, eu devo evitar, certo? Mas há pessoas como ela, muitas, milhares, milhões, que estão precisando de alguma coisa e aí vem aquela acusação da igreja, sabe? Aquela coisa da... Não, não vá para o céu, eu estou no inferno. Já que eu estou no inferno, senta na cola do capeta, falo muito. Já que eu não vou entrar, eu não estou conseguindo. Por que eu estou falando isso? Porque tem dois minutos, tem mais uma pessoa que fala um pouco nesse sentido, só que no homossexualismo. Muito interessante. Olá, boa tarde. Ele falou assim, eu era homossexual, hoje em dia sou uma nova criatura, já fazem três meses. Então, uma coisa bastante recente, uma pessoa que se decidiu, três meses e como é que... E estou aprendendo como me dar com as coisas mundanas que estão me perseguindo, principalmente na área da sexualidade. Vocês podem me responder, por favor, uma pergunta que sempre tive. Homossexualismo ou homossexualidade? É você desejar homens ou executar o ato com eles? Porque eu acho que ele está falando o seguinte, vou ser celibatário, não vou chegar a executar, mas ele está lidando com o sentimento. Vamos separar as coisas. E se culpa por isso. A homoafetividade é uma coisa e a prática homossexual é outra coisa. Então, eu particularmente, falando agora como um profissional da área da psicologia, nem tanto como pastor, eu acho que ele vai ter que lidar com a homoafetividade o resto da vida dele. Então, a conversão acontece no âmbito do espírito, o espírito se torna nova criatura, mas a Bíblia diz que é impossível a carne submeter-se à lei de Deus. Então, a nossa carne está sempre se rebelando contra a lei de Deus. O pecado está em nós e eu não estou aqui entrando em uma questão ontológica, não estou aqui colocando a homossexualidade como um pecado em si. Eu estou falando que o pecado de modo geral foi que gerou em nós todo tipo de distúrbio, tudo aquilo que nos causa algum tipo de dor, de frustração, é fruto, é resultado do pecado. Então, como é que a gente lida com isso? A gente busca ter paz com Deus, paz na nossa consciência, fiados no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, ele vai lutar contra isso, vai chegar momentos em que o desejo vai aflorar de maneira muito grande e o inimigo pode se aproveitar disso para dizer, está vendo, você é um embuste, você não se converteu em coisa nenhuma, porque se você tivesse se convertido, você não estava querendo isso. Meu Deus do céu, não sejam hipócritas, porque isso vale para tudo. Quer dizer, quem não tem desejo, quem não se sente tentado, que atire a primeira pedra. Eu acho que esse rapaz tem que ser olhado com muito carinho, já que ele optou por ser celibatário, eu acho isso de uma, sabe, de uma... É um texto da Bíblia que corrobora, com isso que é Romanos 12,2. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que me deixa preocupado é que eu sei da pressão que provavelmente ele vai sofrer por parte da igreja para dar prova de que ele se converteu. Então vão querer que ele se case, vão querer que ele constitua família, para provar que agora ele não é mais homossexual. Mas que pode ser uma pressão dele próprio também, né? Dele também, porque muitas vezes é a própria pessoa que se coloca uma pressão violenta. Então o apóstolo Paulo diz, cada um tem o seu dom. Se o cara, não adianta, se o cara não se sente atraído pelo sexo oposto, ele vai casar para ceder a uma pressão. Para conseguir viver, não digo que tem que casar não, mas para ele conseguir viver servindo a Jesus, ele vai ter que pegar o desejo dele porque não vai acabar. Exato, o desejo não vai acabar. E vai ter que mortificar a carne, matar a união a cada dia. Agora, casar para sublimar é loucura, já vi casos desses, depois já dá certo. Eu já vi cada desastre, cara. Vamos para um rápido intervalo, então, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas de internauta. Está muito boa, as perguntas muito interessantes e o papo está muito bom. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta no Antenados Perguntas e Respostas só com Perguntas Feitas por você de casa, pela internet, pelas redes sociais. Continua mandando para a gente perguntar alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre vida cristã, sobre qualquer assunto que você tem alguma curiosidade e quer ouvir uma opinião de homens de Deus. Nós estamos aqui para debater e responder essas perguntas. Essa pergunta aqui, para mim, é a pergunta talvez mais explosiva que eu já tive em um Antenados. Perguntas e Respostas Feitas de Casa que eu nunca parei para pensar que poderia existir coisas parecidas, mas vamos lá. Amigos Pastores, André, ver vídeos e fotos sensuais e explícitas da minha própria esposa é pornografia? É errado. Eu costumo tirar fotos e filmar ela e também a gente em momentos íntimos. Ele grava e tira foto e vê, sei lá por qual razão. Mas vamos lá, vamos na ordem. Eu sei o horário, vamos na ordem do que ele perguntou. vocês entendem como pornografia ele ter e manter fotos e vídeos da mulher dele em ato ou despida? É pornografia? Não, não. A diferença, nós temos que fazer a diferença entre o erótico e o pornográfico. E às vezes esse fio aqui é muito difícil de você fazer. O erótico é necessário, a relação entre homem e mulher necessita de erotismo. O marido, um casamento quando perde o erotismo ele começa a ter sérias dificuldades. Agora o pornográfico é outra história. O pornográfico evidentemente ele é pecaminoso. E as pessoas perguntam que o pornográfico acende o erotismo, não é necessariamente assim. Então, por exemplo, você quer uma fantasia sexual, mas eu estou falando de uma coisa adequada. Um vai botar uma roupa e tal, isso é um erotismo, vai botar uma roupa e um baby doll, isso é um erotismo, isso é necessário, não diria só que é adequado como necessário criar um ambiente erótico. A gente tem muita dificuldade com isso porque nós fomos formados numa relação pietista em que parece que tudo que é erótico é pecaminoso. é pornográfico e não é, e não é. Você tem a fotografia da mulher dele, a princípio não é. Agora, o que ele vai ter que eu acho que vale a pena investigar é o fetiche. Isso é um fetiche. E o fetiche pode caminhar para uma coisa pornográfica. que ele começa a caminhar. que ele começa a caminhar. E o fetiche que ele começa a caminhar. Ah, exatamente. A questão também é, é assim, é como ele disse, é muito próximo. Isso não pode me estimular daqui a pouco a querer ver algum outro. Até para comparar, né? Não sei. Comparar a minha performance com a performance do outro. Tudo é possível, né? Será que daqui a pouco a gente se gança? É o que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Me cansei de ver nós dois. O que você acha, meu amor? Quer a gente ver umzinho só? Não, só de tirar foto e filmar, para mim, já me cansei do normal. Eu não sei, eu tenho. Tem algo aí por trás. Eu tenho muita dificuldade em entender coisas assim. É que é estranho. É difícil julgar, porque de repente, de repente é um cara, de repente é um cara que passa seis meses do ano embarcado. Eu já vi casos assim, né? E aí, aqueles seis meses sem ver a esposa e tal. Quer levar a esposa com ele. Ele quer levar ali um souvenirzinho e tal para se divertir. Ou tem aquele cara também que trabalha 12 horas longe de casa, né? Mas também quer, né? Porque o André fica 12 horas longe da minha mulher, longe de casa. Exato. Mas o que me parece é que ele é um voyeurista, um voyeur. Ele gosta de ver e talvez ele tenha resolvido essa questão com ele dessa maneira. Talvez por não poder ver, sabendo que não pode ficar vendo o outro, ele quer ficar vendo o outro. Uma pergunta que eu fiz ao André, que ali não relata, né? Ela é... Ela é concórdia com isso? Não é? Ele não diz. Irmão, manda pra gente, André. Se não é, ela deve concordar. Se ele fala que ele filma os dois juntos, até ela... Agora, imagina isso aí cair no WhatsApp, cara. É. Isso aí, porque isso aí geralmente é filmado, tá no celular. Vai pra um acidente, cara, um vírus que entra no seu celular, coloca isso no ar, porque já aconteceram alguns escândalos envolvendo até cantoras, pastores por aí, porque o vídeo... Vai pra loja, pra trocar manutenção, trocar, quebrou o negócio. O cara despeta, pega tudo ali. Opa, pega e joga no ar. Quer dizer, tem que ter muito cuidado. É privacidade. O simples fato de você estiver filmando num celular e o celular estiver online, estiver ligado na coisa, independente de passar ou não, a possibilidade daquilo lhe vazar. Vai pra nuvem. Aquilo vai pra nuvem. Mas como conselho o pastorão? Se alguém chegasse e falasse, pastor, eu exponho isso. Você aconselharia ele a parar? Querido, eu te entendo tudo, mas eu aconselho a parar. Eu acho que isso aí é um sintoma exacerbado do que a gente tem visto na sociedade hoje com o fenômeno do selfie. Então hoje, esses dias, eu estava numa praia privada ali em Angra dos Reis com a minha família. Daqui a pouco chega uma turma, uns jovens. A praia é linda. Eles passaram o tempo inteiro tirando foto de si mesmo. O tempo inteiro. Enquanto a gente estava mergulhando, aproveitando, e aí tinha lá um jet ski, eles montavam um jet ski, tirava foto. Quer dizer, não seria isso uma exacerbação desse espírito, desse fenômeno do selfie? Quer dizer, o cara está ali transando com a esposa dele, não está nem aproveitando como poderia aproveitar, porque ele está imaginando como é que eu estou ficando no filme. Eu acho que pode ser. Eu acho que é a naturalidade. Era boa. Virou intérprete, virou personagem. Eu acho que essa é uma possibilidade real. Eu, particularmente, acho que é um fetiche. E no fetiche, eu acho muito perigoso. Muito perigoso. Porque o fetiche, ele vai caminhando. Eu acho que pode ser isso. Pode ser uma exibição, essa coisa. Mas me parece, dá a impressão, não sei, eu fico com a impressão de que é fetiche. Você começa a ter necessidade, eu cometo de outras coisas, o normal já não se satisfaz mais. Eu acho muito perigoso. Eu também acho muito perigoso. por tudo que foi falado aqui. A gente está caminhando para uma área muito... É muito arriscado por muitas possibilidades de desdobramento de um comportamento. Isso é um filho que pega o celular. Um filho pega o celular. É prudente ter, usar a criatividade dele em outras coisas, que não é que possa estar ali com ela de forma completamente preservada. E eu acho assim, às vezes também esse comportamento pode começar por algo que eu entendo ser benéfico. Já conversei com pessoas casadas, onde a moça falou assim, eu quero, até com a minha esposa, eu quero apimentar o meu relacionamento. Ela disse que, e acabou fazendo até isso, Cristã, fez um ensaio fotográfico dela apenas, profissional, e mandou, deu de presente para o marido um ensaio fotográfico sensual, no sentido de... Eu tenho muita dificuldade em entender. Primeiro, quem foi que tirou essas fotos? Exatamente. É complicado. Ele tem cabeça para aceitar isso? Ele tirou a beleza, e ela entrou no álbum. E na hora de imprimir esse troço? Aí tu vai lá no shopping, está aqui o pendrive, vamos botar aqui mas assim, a gente tem que ter cuidado, gente. E o que você me diz de um casal separado, assim, um está aqui ou está do outro lado do mundo, conversando, mas são casados, pelo Skype. E rolar um... Eles chamam de Skype sex. Rolar um nude. Eles chamam de Skype sex. Rolar uma conversinha picante, e eles estando longe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para o outro santo porque o horário não me permite ser uma anestesia. Não me permite. Mas é um assunto, você pode às vezes estar, meu Deus, isso é um assunto pastoral. vindo ao século XXI. Mas isso são assuntos que as pessoas procuram. Eu já fui procurado muito, não sou propriamente um pastor de frente de igreja, mas como apresento, eu já fui muito procurado na internet. Quando é na internet, eu não gosto nem de conversar, porque eu acho que não é o meio para se buscar alguém, principalmente quando vem de mulher. Olha, tem uma... Não converso. Mas já fui procurado pessoalmente de pôr pessoas ao casais para falar de coisas desse nível. Então, isso acontece, gente, no dia a dia. e hoje, com tecnologia, com tudo, tem que ser algo muito bem resolvido. Você inventa só uma colocação sobre isso. Romanos 14, Paulo vem falando assim, não despreze quem come, não despreze quem não come. A questão do sábado, um para um, todos os dias são iguais, para outro, mas no final ele vem caminhando, fala sobre o débil na fé e ele fala assim, olha só, se tiver dúvida, não provém da fé. E se não provém da fé, é pecado. Eu acho que quando ele manda a pergunta, ele já está com uma dúvida. Já está incomodando ele. E aí ele tem que pensar seriamente nisso. O coração dele não parece que está em paz. Em paz. Então, alguma coisa já está incomodando. Ele falou, é errado, é pornografia. Talvez ele até entenda que já seja. Então, está incomodando. É uma alta acusação. Então, há dúvida. O coração não está em paz. Porque quando você está com a sua mulher, você está tranquilaço. Então, veja, não parece aquela dúvida assim, doutrinária, que você está assim, isso aqui, não, parece uma coisa que dentro dele, ele já começa a ver a coisa meio inadequada. E aí, claramente, está correndo um risco. A próxima pergunta aqui. Amigos pastores. Vamos lá. Um pastor pode ser corrigido, disciplinado por má conduta moral enquanto mantém um cargo de líder da igreja? Ou problemas morais requerem um afastamento, mesmo que temporário? No sentido, está aqui um pastor teve algum problema, segundo ele, moral. Necessariamente, ele deve ser afastado do pastoreio da igreja para que aquilo seja tratado. Ou, dependendo da instância, do tempo que aquilo é detectado ou compartilhado, ele pode ser tratado enquanto está à frente da igreja. Aí tem que ver o nível, né? Qual é o nível desse... Aqui fala moral. Moral, para mim, acho que caiu na questão de... No Brasil hoje, em adultério e sexualidade. Acho que é dentro dessa instância. Vocês acham que, no cargo, dá para tratar? eu acho que não. A gente está falando de pastor, né? De pastor. Membro, diácono... Até o oficial. De oficial para cima, eu acho que, se for acontecer o adultério, até para o bem dele. Até para o bem da própria pessoa. A disciplina não visa o castigo pelo castigo. A disciplina visa a restauração. E aí você vai ficar no cargo meio complicado. Não vejo... Eu não vejo como, e no ministério ao qual eu pertenço, será afastado, preservado, preservado da melhor maneira possível, mas não vejo como ele continuar ministrando. Acho muito delicado isso. E aqui você tem... Eu queria esse primeiro impacto da resposta de vocês, que tem outras três perguntas ligadas a essa mesma. Queria falar assim, somente para problemas morais, vocês acham necessária a questão do afastamento? Se for conduta, por exemplo, administrativa, com dinheiro, alguma coisa, é uma segunda pergunta. E tem uma terceira. E quando a igreja quer, sabe que ele teve um problema moral, não sei o quê, mas quer que ele permaneça e seja tratado no cargo. Se a igreja a qual ele pastoreia, aceita, como é que você se posiciona aí? Eu ouvi o pastor. Agora vamos por partes. São três ou quatro perguntas numa só. Primeiro, você acha que deve ser afastado por uma questão de conduta moral? Depende muito do nível que eu falei, depende muito da extensão, do relacionamento dele com a igreja, como outra pergunta. A igreja parece que concorda com o que ele fique. Pois é, mas a igreja não deve ser o adultério, gente. a gente está trabalhando bem no escuro. Mas para mim vai ser novidade da novidade. A gente está trabalhando no escuro porque houve arrependimento, houve confissão, qual foi a postura dele diante da igreja? Para a igreja estar tendo... Se for adultério mesmo, a igreja concorda é porque tem muita gente que ocupa no cartório. Eu não vou citar nomes, mas eu conheço uma pessoa conhecida nacionalmente no meio evangélico que caiu adultério, pior, gerou um filho, tá? E essa pessoa foi, ela houve uma confissão diante da igreja, o pastor da igreja conduziu isso, ela foi afastada por dois anos ou mais, ficou no banco e hoje está de novo ministrando. Acho que isso é o que a gente prega. Houve arrependimento, houve posicionamento, houve confissão, houve perdão, certo? E hoje ela está de novo atuando. Vamos para o Rápido Black, daqui a pouco a gente volta só para a gente finalizar isso, quando a igreja está a favor. E se não for moral, for algo administrativo, desvio e tudo, vocês acham que também requer um afastamento, mesmo a igreja concordando que ele fique lá? Vamos para o Rápido Black, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no último bloco do Antenados, perguntas e respostas. Hoje as perguntas estão fortes e sensacionais. A pergunta que veio do nosso irmão é um pastor que teve uma má conduta moral, ele deve ser mantido no cargo enquanto está sendo disciplinado e regenerado? Sim, não. E se a igreja concorda que ele fique lá? Acho que todo mundo concorda que é errado a questão moral. E ele falou assim, e conduta, má conduta, administrativa, se for mesmo para a sua moral administrativa, a igreja está junto com ele, meu Deus. Mas administrativa, eu dei uma pedalada fiscal ali nas contas, vocês entendem que alguma questão administrativa ou até de relacionamento com a liderança, por ser explosivo, não controla muito bem as palavras, vocês acham que questões mais administrativas podem ser contornadas com a pessoa no cargo? Aí vai depender de cada caso, é um caso mesmo. Claro, você explodiu num dado momento, pode ser uma coisa meramente emocional, a pessoa está sob tensão, é uma história, é pontual. É fundamental entender que a disciplina tem que ser proporcional à situação, senão ela se torna completamente inócua. Mas eu queria pontuar de novo o seguinte, ah, mas a igreja concorda. Não é só a questão da igreja concordar ou não concordar, é a questão da necessidade que ele tem de restauração. E para ter restauração, você precisa se aquietar, recomeçar, ser tratado. A gente parece que não consegue entender isso. Vai ser tratado no púlpito? Vai ser tratado pregando? Como? Vai fazer terapia no púlpito? É um negócio muito delicado. E aí, administrativo, se for roubo, está no mesmo contexto. Agora, sem contar que mesmo que a igreja acoite isso, mas aí a credibilidade dele. Quer dizer, quando ele estiver pregando, vai falar sobre casamento, ou vai falar sobre gestão, vida financeira da pessoa. E vamos lá, e um jovem vai falar assim, ah, pastor, porque eu cometei o adulterio. Ele faz o quê? Ele disciplina o jovem? Não tem como. Você é meu espelho, pastor. Você disciplina... Não, mas não é? Pensa, você, no exercício do cargo, você vai disciplinar alguém? Como é que você vai disciplinar alguém? Qual foi o problema de Davi com Absalão? Um dos problemas. Porque Davi, Davi, o pecado estava aqui na cabeça dele. Então ele não conseguia corrigir Aminon, ele não corrigiu Aminon, deu no que deu com Absalão. Estou falando aqui, como se o pessoal todo mundo ia entender. Aminon estuprou Tamar, que era irmã, Absalão outro irmão, todo mundo meia irmão, se revoltou, matou. Por que nunca Davi chegou a Aminon e falou assim, como é que você tem esse desejo com a tua irmã, rapaz? Estou maluco? Porque, claro, o pecado dele estava na cara dele. Estava aqui estampado. Aí o pastor está em adultério, como é que ele vai corrigir a igreja? É difícil, né? Delicado. É complicado. Agora, por que a gente dá tanto valor a questões sexuais? Morais. Questões morais para a gente ter um peso tão grande e a gente faz vista grossa para tantas outras coisas, né? Mas é porque... É o que expõe mais, né? É o que expõe mais, né? É o que expõe mais. É porque é gritante, é gritante, é gritante. O adultério está ali, e todo mundo escancarou. Agora, por exemplo, o cara é mau caráter. Mas como é que você define o que é mau caráter? A coisa fica meio subjetiva, com o quanto eu concordo plenamente. Agora, então fica muito escancarado. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Agora, acho que é mais sobre conduta de uma situação de disciplina de um pastor. Se de fato isso acontece, e é sabido de algumas pessoas, e, claro, vamos disciplinar o pastor, e todo mundo vai anotar um pastor disciplinado, correto? Mas, assim, se não é de ciência de todas as pessoas da igreja, só de um grupo menor ou de uma liderança do qual o pastor até se prontificou em pegar e falar, gente, vem aqui, chamou a liderança dele, está acontecendo isso, isso comigo. O pessoal, então, pastor, vamos nos afastar, vamos tratar do senhor. Ele vai sair da igreja. É necessário expor para toda a igreja a razão pela qual ele foi afastado? Vocês acham até que ponto a igreja aqui não sabe de nada, só uma liderança que sabe, mas quer cuidar do pastor? Fala, olha, ele vai se afastar por questões pessoais, tratar... Não, André, porque todo mundo vai perguntar, vem aqui, por que ele não está mais pregando? Por que ele não está sentando mais no púlpito? Por que ele... As pessoas vão. Como é que uma situação dessa deve ser... Vou falar no meu ministério. No nosso ministério, nós não expomos e eu transfiro ele para uma outra congregação. Porque eu transfiro para uma outra congregação, ele sai um pouco do foco. Você sai um pouco daquela pressão ali. Então, lá na outra, ele vai ficar indisciplina, na outra, vai ser tratado na outra... Disciplina, tá? Não. É que eu vi agora o Spotlight um tempo desse. Não, foi bom você falar. Naquele caso de Boston, falei... Não, pelo amor de Deus. Que é um filme sensacional. Sensacional. Não sei se você... É em português Spotlight também que chama? Spotlight. É o nome do grupo. dos padres pedófilos e tudo que começou em Boston. É um negócio sensacional. Mas, enfim, não se trata de Spotlight. Não, você transfere para disciplinar em outro lugar. Ele vai ser disciplinado lá. Vai ser disciplinado, mas lá fica mais fácil, inclusive para a família dele. Perfeito. Porque ali gera muita especulação. Se ficar na mesma congregação, gera muita especulação. Até porque ele estava ali em cima, pregando. Aí vai sentar no banco agora. Por quê? Aí começa, exatamente. Aí você consegue... É preciso entender o seguinte... Isso e por si só. Mesmo não falando nada, vai causar um burburinho, bafafá, já vamos para cima. E é preciso pensar na família. Não é só ele. É a família. É a esposa que tem que ser protegida. Os filhos têm que ser protegidos. Agora, ele tem que ser disciplinado. Então, se você consegue botar numa outra congregação, fica muito melhor para as igrejas que possuem essa estrutura. Tem razão. Tem condição de ele restaurar o ministério dele. Mas eu particularmente acho que naquela igreja original não tem mais. É muito difícil. Fica a marca. Não tem jeito. Fica a marca. E quando é restaurado? É complicado também, não é? É complicado. Embora eu acho que... Enfim, é o Deus que a gente pregue. Mas assim, para uma liderança postural... E com estigma, né? Não fica. Quer ver? Foi uma pergunta que eu fiz. Vai ver que Deus regenera tudo. Ok. Eu sempre usei um exemplo aqui que eu já vi acontecer esse exemplo. De uma pessoa que teve problema com pedofilia, até respondeu e foi presa, dormia durante um tempo, por exemplo, por causa de pedofilia. A aceitou a Jesus e queria trabalhar com crianças. E era casado, tinha filhos. E o pastor falou, querido, te amo, glória a Deus, amém, mas não tem, não existe. E ele fala assim, não é necessariamente também por você. É por você. Se tu teve um... Aquilo que a gente falou até do início, tem problema com bebida, não chega perto de um bar, querido, não vai. Livra a aparência do mal, por favor, né? Não tem como. Porque qualquer pai que vê aquilo, tá vendo, conheço. Mas um dia, chega alguém que fala, o cara, vai na internet, que hoje tá tendo internet, vê o que aconteceu, eu acho que é o dever, ele vai chegar com o pastor e vai acabar com o pastor. Fala, pastor, como é que tu permite algo dele? Tem que ter muito cuidado nesse momento. Não é simples, não, tá, gente? Tratar de dia a dia, de igreja, de pessoas, não é não. Uma pergunta que é interessante, a gente responde de vez em quando, mas sempre as pessoas fazem de novo, talvez nunca viram uma edição que a gente respondeu isso, é, gostaria de saber por que alguém que não está casado no civil, no cartório, não é casado, mas mora junto, com cônjuge, e já tem filhos e tudo, pode entregar dízimo na igreja, mas não pode ceiar, nem batizar, e nem ter oportunidade de liderança. Isso aqui sempre vai durar. Eles entendem que, poxa, eu posso entregar minha oferta, mas eu não posso, é que nem um ilegal, um cara que mora ilegal em um país, eu pago imposto, mas eu não posso ter carteira, não posso ter plano de saúde, porque eu sou ilegal, então a pessoa meio que se sente ilegal dentro da igreja. Eu contribuo, mas eu não posso... Você sabia que nos Estados Unidos há um problema sério nas igrejas brasileiras, de pastores que não aceitam, por exemplo, que o ilegal exerça cargo, que o ilegal seja obreiro na igreja, porque... Pode ser deportado a qualquer momento e vai atrapalhar, ou por que as pessoas moram? Porque acha que por estar ilegal ele está em pecado. Eu tive que lidar com isso lá, tive que enfrentar, eu escrevi muito acerca disso, mostrando, por exemplo, que em algum momento Jesus viveu na clandestinidade, Jesus foi para o Egito, fugindo com seus pais, e ali foi na calada, ninguém podia ficar sabendo que ele estava sendo perseguido. Então, quer dizer, você não pode pegar algo por estar na clandestinidade, na ilegalidade, simplesmente está achado de pecado. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais complacente. E nessa questão, eu acho que cada igreja tem sua regra. Na reina, a gente não tem problema com isso. Então, desde que a pessoa, ela esteja fiel àquele seu cônjuge, às vezes não casou ainda porque o cônjuge não quer, porque ele não se converteu ainda. É muito isso mesmo. Então, ele se converte quando ela já mora junto há 30 anos. Exatamente. Tem netos até. Agora, se é o caso, por exemplo, tem um casal dentro da igreja, resolve namorar e juntar as tralhas. Pô, peraí, meu amigo. Aí não. Você já conhece. Você já conhece. Vamos fazer a coisa certinho. Entendeu? Agora, quem vem nessa condição de fora, a gente tem que olhar com mais carinho. O meu marido não quer casar e eu estou na igreja. Exatamente. E aí, eu não vou poder cantar no coral. Mas aqui é que está... Essa é a questão. É duro, é duro. Essa é a questão. E as igrejas vão enfrentar isso cada vez mais, gente. Aqui também, eu acho que a questão fundamental é exatamente essa. A pessoa se converteu, ela já tinha aquele relacionamento, na maioria dos casos, já com filhos, etc, etc. Ela não casa por quê? Porque o parceiro não quer casar. Essa pessoa, a meu ver, ela está completamente isenta de qualquer culpa. Você vai mandar largar? Manda largar o pai dos filhos? Não vai mandar. E vai deixar de recebê-lo como membro? Vai ser um membro meio-membro? É membro pela metade? Não vai. Agora, é um casal da igreja. Conhecem a palavra, já são convertidos e resolvem morar juntos, aí a história é completamente diferente. E nesse caso, aí está fora. No outro, não. São casos distintos mesmo. Eu já vi, e muitas pessoas até falam assim, a parceira não casou porque a gente não tem dinheiro. Acontece isso, de fato, muito. Aí pode mandar lá para nós que a gente casa lá que a gente tem uma vez lá. Eu senti isso. Eu já vi isso. É a igreja tua. Eu já vi, a igreja não faz o seguinte, a gente faz casamento e a gente paga tudo. Eu acho sensacional. Vocês acham que é um papel interessante da igreja? Sem dúvida. Se a pessoa está dentro dessa condição até de... Vamos lá. Se a motivação é essa, se o motivo é esse, a igreja tem que... Vou mais longe. Não precisa. É aparentar. Olha só, não precisa pagar. A nossa igreja faz todos os casamentos de graça. É, exato. A gente dá entrada... A igreja financia tudo. Casamos só esse ano mais de 30. Assim, inteiramente. E baseado exatamente nisso. Então, acabamos com o seu problema, querido. A gente dá a entrada lá, junta a fundação, etc, etc. Vai lá, casa... A gente pega a documentação na igreja. A gente até isso. Leva lá, a pessoa vai lá, pega a documentação na igreja e vai lá, dá a entrada tudo. Depois a pessoa só tem que ir no cartório casar. Mais nada. Mas agora deixa eu levar isso para um outro nível, então. Porque a pessoa colocou várias instâncias. Ela colocou o seguinte. Pode entregar o dízimo e oferta? Está aqui, olha. Não, está aqui no papel, eu acho. Mas não pode... Primeiro, ela botou ceia. Depois, batismo nas águas. E ter cargos de liderança. Vamos lá. Cargos de liderança é complicado. Eu ia falar. Ela é crente. Vamos dizer, está 5, 6, 7, 8 anos na igreja. É uma pessoa tudo. Mas o marido não quer casar porque não é crente. Vamos dizer assim. Por que a dificuldade dela poder assumir? Depois de dizer você, poxa, tem 5 anos que essa mulher está aqui. 6, 8, sei lá. O tempo que for. Quem está em um cargo de liderança é padrão. Por isso que Paulo vai... Os critérios que Paulo aponta, tanto para o presbiterato quanto para o diaconato, ele diz lá, convém que seja marido de uma só mulher, que governe bem sua casa, tal, tal, tal. Por quê? Porque é referência. Então, como é que você vai pegar a pessoa numa situação irregular e torná-la referência? Então, receber como membro, legal. Torná-la referência é complicado. Quando ele citou aqui aquele diácono, na hora, veio exatamente na mente. Quando ele citou aquele diácono, o diácono vem e diz assim, eu sou viciado em maconha? Pegou. Pegou. Pegou pelo cargo dele. Ele é um oficial da igreja. É diferente da outra pessoa. É claro que ele tem todo o direito, todo o carinho, todo o afeto. Mas o exercício da função tem que exige... Eu concordo plenamente com você. Exige outra responsabilidade. Senão, meu Deus, como é que vai ser isso? É natural que a cada função que você exerça, você tenha direitos e deveres. E esses deveres são diferenciados. Senão, a coisa começa a ficar muito banalizado. E a gente tem que ter cuidado com isso. A compreensão, o amor, a afeto é fundamental. Mas senão, a gente começa a banalizar. E aí, daqui a pouco, o quê? É importante colocar aqui. Não é mérito. Não é questão... Não, ele merece tomar ceia. Você não merece. Não é por aí. Não é? É a questão de que... A gente prega uma palavra que ensina o correto, que ensina o justo. E a gente quer ajudar a pessoa a chegar lá. Mas não é por questão de... Passores, obrigado pela presença de vocês. Está terminando o programa. Deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente tem 30 segundos, porque aí não dá tempo de argumento. Não sei se vocês vão querer responder. Ah, é uma questiona mesmo. Contra ou favor do impeachment? Favor. Contra ou favor? Contra. Contra ou favor? Favor. Eu não vou responder, não. Obrigado pela participação, Passores. de vocês no Antenados. Depois eu vou querer fazer um programa só sobre impeachment. Qual a visão? Pastores vão falar de impeachment? Vamos falar de impeachment ou de não impeachment? É impeachment. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.